Essas cacas dão ao vivo. Como eu gosto do... Eu sei, dá brilho, dá brilho, mas eu não estou afim, eu estou com medo, porque é a criação de Adão e eu só tenho essa. Estou com medo de machucá-la. Então, eu não quero passar ao contrário, porque eu quero ela sem o brilho da cola. A cola dá o brilho. Embora aqui, parece que pegou um pouquinho. Certo? Pera aí. Por que eu estou mostrando isso? É assim que eu coloquei esse. Nesse caso, eu quis colar por trás, porque é a criação de Adão e eu não quis passar na frente. Este é um micro que eu fiz, é quebra-cabeça, ele está colado, tá? E eu peguei esta moldura, eu pintei, ela é assim mesmo, é do MDF, do corte, é tipo retrato. Onde eu custou R$2,90. R$3,00 com o... Com o... Aqui, ó. E aqui eu penduro na porta, porque eu acho bonitinho na porta. Eu fiz dois buraquinhos e pendurei. Então, vou pausar o vídeo e eu vou mostrar o resultado disso aqui. Pronto. Ó. Tá colada, tá? Só não vou pôr ainda no porta-retrato, porque eu vou esperar um pouco, porque ele ainda não... Ou será que dá pra pôr, não? Esperar. Não, dá que esperar. Então, ó. Dá mais uns cinco minutinhos, vai ficar pausado, já põe pra vocês verem como é que vai ficar ali. Mas... Voltei, pessoal. É vídeo rápido mesmo, tá? Esse aqui é um mini que eu montei, comprei a moldura, pintei. Esse eu colei desse lado, daqui a pouco eu vou mostrar. E esse aqui eu vou colar de frente. São brindes que eu ganhei da Caete, tá? E eu gosto muito de mini quebra-cabeças. Então, eu vou tá mostrando pra vocês como que eu colo. Eu já mostrei nesse aqui no começo. Vou mostrar nesse aqui. Por que que eu peguei os mini? Porque é rapidinho de fazer. E... Não demora. Eu passo... Tá com aquela cola vagabunda, tá, pessoal? Essa cola aqui custou o quê? Três reais essa cola? Tem gente que gosta de colar, porque diz que é uma camada extra e tal. Tem gente que não gosta de colar. Vai do gosto. Aqui é uma espátula de bolo. Pode ser uma espátula... Aqui. Passa. Gente, dá medo, tá? Não se preocupem. Dá medo. Por quê? Porque vai ficar branco. E a primeira coisa que você vai pensar é... Ai, estraguei. Eu já chorei uma vez. Uma vez eu chorei e... Não ficou nada legal. Mas acontece. Eu vou mostrar um que eu já colei pra vocês. Esse é os pequenininhos. Vou mostrar fazendo o grandão. Eu faço assim, tá, galera? Vai de vocês. Tá? Eu gosto de fazer isso aqui. Sobe um pouquinho. Dá uma melecadinha. Normal, viu, pessoal? Que eu limpo. Que eu vou dar uma limpada também. Depois eu tiro. Não vai dar muito. Tá bem montadinho. Dá medo, né? Não vou me delongar muito. Eu faço isso aqui no grande, tá? No grande, alguns lugares que eu quero pôr, eu faço. Pronto. Dá uma focada aí, câmera. Pra eles verem. Tá branco. Vai ficar branco? Vai. Daqui a pouco eu volto mostrando o resultado pra vocês. E aí, pessoal? Voltei. Eu vou postar lá no Fala Fábio. Se você curtir, dê o teu like, tá? Então, ó. Esse foi o que eu fiz. Os dois foram colados. E aqui são as molduras que, como eu já disse, eu mesma pintei. Eu comprei a tinta, tá? E o que eu acabei de colar, tem uns quatro minutos, né? Cinco, dez minutinhos. Dez minutos. Que eu parei o vídeo. Então, ó. Ele não fica a marca da cola, pessoal. Não precisa tentar focar aqui, aí. Não fiquem desesperados. Seca. Vocês viram que tava branco, ó. Até ajuda a proteger. Mas é, vai de pessoa pra pessoa, ó. Fica um pouquinho de cola ali, mas essa cola seca. Tá, ó. Tá aqui, seca. Tá vendo, ó. Vou até pegar pra vocês verem, ó. 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 Tá vendo? É, eu vou mandar fazer. Vou pôr a moldurinha e depois eu vou postar só a moldurinha. Ó. Esse é sem a cola na frente. Ó. Sem a cola. Com a cola. Não sei se vocês estão vendo diferença. Pra mim tá a mesma coisa. Mas tá super colado, de boa. Ó. A cola atrás já secou. Gente, dois e cinquenta. Cola vagabunda, tá, ó. Cola vagabunda, ó. New Magic. Aquela que você compra em loja de 1,99, ó. Colei esse aqui também, ó. Pra vocês verem. Ó. Então, ó. Ó. Dá pra pôr café aqui em cima. Tá vendo, ó. Coladinho. Beleza. Só pôr na moldura. Quem quiser pôr. Quem tem que decorar quarto dos filhos aí. Esse aqui, galera. Deixa eu pôr pra vocês verem, ó. Esse aqui, ó. Eu. Cabe. Cabe, cabe. Mas eu vou ter que ajustar. Porque eu tô sem câmera aqui. Então, deixa que eu der minha câmera. Rapidinho. Câmera, ajuda eu. Segura aqui pra mim. Só pro pessoal ver. Eu colocando. Ó, pessoal. Aqui é claro que eu vou ter que ajustar, tá? Ó. Aqui tem a entrada aqui. Mas, ó. Beleza? Tão vendo que bonito que ficou? Pior que ficou até bonito, ó. Esse aqui ficou até melhor. Só que é claro, pessoal. Vocês tão vendo que tem uma diferença aqui. Então, esse aqui você corta com estilete. Eu vou pôr a moldura. Acho que eu vou fazer dessa cor mesmo. Porque ficou bonito. E vou mostrar pra vocês. Tá bom? Mas esse aqui é baratinho. Esse custou R$2,90. Porque esse aqui é pra esse aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Ó, aqui. Que bonita que ficou, ó. Ficou bonita? E a do Van Gogh. É Gó que fala? Van Gogh, não sei. Esse. Esse é daqui. Esse aqui, ó. Só pra gente ver mesmo. Tô colocando só pra gente ver como é que fica, ó. Tá vendo? Fica bonito. Só que tem que dar uma parada. Porque esse, como eu vou medir esse, ó. Então, aqui. Nós vamos pular. Vamos pular na porta pra vocês verem. Aqui. Então, ó. Nós temos aqui as duas. Né? Ficou lindo. Pausa aí. Voltou. Então, fui eu mesma que quis fazer aqui, pessoal. Eu coloquei duas tarraxinhas aqui. Os dois pregos. Nem chega coisa. Porque eu gosto. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Aqui tem. Tá vendo aqui? Ó. Aqui. Pronto. Ai, que lindeza que ficou. Tá de ponta cabeça. Ai, meu Deus. É. Ao vivo. Então, o que a gente faz? A gente tira. Desvira. Uhul. Alguém vai falar assim. Haha. Tá de ponta cabeça. Aqui tem. Gente, isso aqui custa uns 50 centavos, tá? Um real. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Fechou, pessoal. É o Fala Fab. Gostou do canal? Deixa o seu like. Que a gente vai estar postando aí mais trabalhos com quebra cabeça. Tá bom? Beijo. Tchau.